O Líder 360 abraça e dá palmada. Seja bem-vindo, Líder. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a habilidade de abraçar e dar palmada. E o que é isso? Abraçar quando o time precisa ou quando alguém da sua equipe precisa e está necessitado realmente de uma atenção e dar palmada quando o time precisa ser repreendido ou aquela pessoa precisa ser repreendida. Essa habilidade, a habilidade do Líder 360 precisa ter evidente. Ele precisa desenvolver ela com equilíbrio. Por quê? Porque bem são líderes que fazem a coisa acontecer na porrada, são capatazes, são pessoas que são truculentos ou fica cheio de dedos e mimos. Ah, precisamos evitar o conflito aqui dentro da nossa equipe. E uma das coisas mais importantes que precisa ter dentro de uma equipe, não um conflito que destrua a equipe, mas precisa ter questionamento, precisa gerar conflito, precisa gerar questionamento, discordância para que você, um Líder 360, seja o maestro dessa história toda e mostre qual é o seu papel, qual é o seu talento. Jack Welch, que foi o CEO da GE, que fez a GE faturar em plena crise, ter o seu melhor faturamento anual, teve que chamar os três finalistas, ver quem que ia suceder ele, quem que ia ser o novo CEO da GE. E o Jeffrey Imelt, ele foi chamado pelo Jack Welch, e o Jack Welch disse, olha, você foi responsável pelo pior resultado justamente na unidade em que você gerencia. Ou juntos damos um jeito de melhorar isso, ou você é obrigado a afastar você. E entenda, eu amo você. E naquele momento, ele foi sinceramente, ele foi verdadeiramente claro. Ele disse, eu amo você, eu preciso do seu resultado, ou do contrário, eu vou ter que te afastar. Chances são que o Jeffrey cumpriu o que o Jack Welch pediu, porque ele logo em seguida foi o CEO que foi escolhido para assumir o lugar do Jack Welch. Ou seja, eu preciso ter essa habilidade de dar a palmada e de abraçar também. Junto, isso precisa ter equilíbrio. Quer ver um exemplo disso? Na década de 70 e de 80, os Estados Unidos, as três maiores indústrias de veículos, produziram uma demanda de carros gigantesca e os carros que estavam vindo com uma qualidade duvidosa. Uma qualidade ruim mesmo. Naquele momento, começou então a falar muito em Detroit, olha, precisamos de qualidade, 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 qualidade. E precisamos de produção. Produção é qualidade, produção é qualidade. E sempre as pessoas questionam, mas o que vocês querem? Produção ou qualidade? Produção ou qualidade? As duas coisas. Uma coisa não anda sem a outra. E o Líder 360, ele é o maestro da palmada e do abraço. Ele precisa saber cobrar, saber dar metas, fazer follow-up, como eu venho falado nos outros vídeos, fazer follow-up. Ele tem que fazer um desenvolvimento, treinamento, comportamental. Tudo isso ele precisa fazer aliado à qualidade, aliado à produção, aumento de produção e atender a demanda do mercado. As duas coisas andam juntas. Líder 360, você é co-autor dessas histórias, você precisa e tem a responsabilidade de ser o maestro dessa situação. Deixa o seu curtir aqui embaixo e o seu comentário também. Ela é muito importante e eu gostaria de que você mandasse o seu e-mail para que eu pudesse responder suas perguntas às sextas-feiras. No mais, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais!